Um compressor de ar a bateria recarregável pode ser uma solução temporária ou de emergência para você que ficou sem energia elétrica e precisa manter a água oxigenada dos seus animais Não é uma solução definitiva e também não sei se hoje em dia valeria o preço Mas está aí, é uma opção interessante Com uma bateria recarregável, este equipamento se torna um equipamento bem mais interessante Porque ele pode servir de emergência no caso de queda de energia para tentar manter o mínimo de oxigênio para seus animais Claro que se o aquário não for muito grande e nem estiver super lotado Aí nesse caso investir no break ou em algum outro sistema é melhor Mas em emergência ele deve servir bem Eu nem testei quanto tempo ele aguenta a autonomia da bateria para ver se ele cumpre comprometido dependendo do modelo Mas a função mais interessante dele foi essa Ao colocar na tomada e pressionar este botão Quando você tira da tomada ele começa a funcionar sozinho É aquele mecanismo igual de lâmpada de emergência ou de no break mesmo Isso aí para quem quer deixar na tomada ali como uma precaução ali em queda de energia é muito bom Enquanto eu estava editando esse vídeo Eu precisei aclimatar um peixe que veio de muito longe Então teve aqueles problemas de pH, de amônia e tudo mais Então eu precisava fazer uma aclimatação lenta Mas que garantisse a oxigenação dele E esse compressor foi muito útil nesta hora Porque eu pude deixar ali funcionando a aclimatação bem lenta E com o compressor de ar funcionando Inclusive ficou ali eu acho que mais de 4 horas Eu não tinha carregado ainda ele E este modelo eles julgam aí durar 6 horas de autonomia O que eu acredito que seja verdade Porque não teve nenhum sinal ali de que estava com bateria baixa Ou que já estava falhando Mas se aguentar umas 2 horas Para mim eu já acho que está valendo O barulho que ele faz também é bem de boa Se comparado com os modelos convencionais Eu comprei ele bem antes aí dessas terríveis taxas Então não sei dizer se hoje em dia vale o preço Mas está aí, o que som trazer aí mostrando este equipamento curioso Bem, por enquanto é isso Muito obrigado e até a próxima